Hoje amanheci tão triste Queria ao menos lhe dar meus parabéns Faz um ano que você me disse adeus Até hoje estou sofrendo, continuo sem ninguém Muita gente em seu aniversário Eu também queria hoje lhe abraçar Mas não posso, pois é outro seu amor E o presente querido, você não quer aceitar Sem bolo e sem vela, ausente do teu carinho Chorando canto sozinho, parabéns para você Dei de ser forte pra seguir outro caminho Sei que vou viver sozinho Vou tentar lhe esquecer Dei de ser forte pra seguir outro caminho Sei que vou viver sozinho Vou tentar lhe esquecer Sem bolo e sem vela, ausente do teu carinho Chorando canto sozinho, parabéns para você Dei de ser forte pra seguir outro caminho Sei que vou viver sozinho Vou tentar lhe esquecer Dei de ser forte pra seguir outro caminho Sei que vou viver sozinho Vou tentar lhe esquecer Sei que vou viver sozinho Legenda Adriana Zanotto